Lía, tu quer começar te apresentando? Lía, a gente não é para przedstawi-te. Sim. Gratidão, bom dia a todas as maravilhosas deste mundo, né? Do Brasil, da Eslovênia, de todos os lugares. Mulheres maravilhosas. Minha colega é Lía, eu moro em Brasília, aqui na capital federal do Brasil. Minha colega é Lía, eu moro em Brasília, no Brasil, no principal lugar. Eu trabalho no Congresso Nacional, ajudando políticos a votar matérias. E, além disso, também sou treinadora de políticas. Eu trabalho no Congresso Nacional do Brasil, que me ajuda políticos a diversos temas. Por isso, eu sou treinadora de políticas. Eu acho interessante a gente conversar, mostrar para elas hoje que a gente se conhece. Isso. Foi um lugar... Eu acho muito interessante, né? A gente se fala em casa, o que vocês se conhecerem. Então, eu aprendi que quando a gente se comporta, Deus nos dá presentes. Isso é muito interessante, eu acredito que você lhe pôr, eu chamo na boca da Darila. E a pastora Letícia foi um lindo, lindo presente. Eu acho que eu me comportei bem. E a pastora Letícia foi um presente na minha vida, também, também me comportei bem. E a pastora Letícia foi um presente na minha vida. E a pastora Letícia foi um presente na minha vida. Nós nos conhecemos ano passado em Israel. Olha como realmente é um presente. É. E a pastora Letícia foi um presente na minha vida. E desde então nós tivemos conexão imediata, foi muito linda realmente nossa história E desde esse final foi uma viagem que nós fizemos para estudar sobre liderança estratégica A grandiosa liderança de Jesus É verdade E agora então a gente está plantando mais sementinhas realmente desse encontro que a gente teve no passado Trazendo então nessa live a fé cristã com a política E como que as mulheres podem com a liderança das mulheres realmente fazer uma grande transformação Nós amamos mulheres, não é Lía? Nós temos muito esperança nas mulheres Até muito Até inclusive como se vê como as coisas são feitas sempre no tempo certo E no tempo dele mesmo Semana que vem vai começar uma semana da pré-candidata Que é só mulheres Que a gente vai fazer um treinamento de 4 dias para mulheres que estão se candidatando na política Aqui esse ano no Brasil Que tem reições Então, então... que acontece em seu tempo. Na segunda teda, eu já vi que a gente tem 2 mil mulheres. Eu já vi que a gente tem 2 mil mulheres. Eu já vi que a gente tem 2 mil mulheres. E eu mandei e-mail para elas hoje de manhã, convidando para essa live, para quem se identificasse com esse tema, está aqui com a gente também. Lia, eu estou gravando a live, então depois eu disponibilizo ela para ti. Lia, eu tenho algumas perguntas para fazer para ti. Ela tem uma hora, né? Uma hora, vamos lá. Ai, te dai dar um jeito. Bom dia. Eu acho que o Instagram é que as mulheres falem pouco. Pois é. O Instagram, eu acho que a gente é malo. Não é fair, não é justo. Torei, tu não é postado. Lia, como é que tu vê a política? Tu vê a política como uma forma de exercer poder ou uma forma de servir? A política para mim é uma forma de servir. Para mim é a política nação de servir? Eu consigo ver a política na vida diária, realmente. Eu vivo política não porque eu trabalho com política, mas porque eu consigo encontrar, enxergar o seu impacto aqui na nossa vida. Você gostar de política é você gostar da vida. Eu vejo com profundidade isso. Toda a política é o que você faz. Eu acho que a política é o que você faz. Eu estou vivendo em algo muito. E uma boa política é aquela política que cumpre os princípios bíblicos. E uma boa política é a política que expõe o que você faz na tela. Se você quiser ser um bom político, um político realmente inspirador e um servidor político, é só cumprir o que dizem os princípios bíblicos. E se você quiser ser um bom político político, que realmente serve a gente, então é preciso apenas expõe o que você faz na tela. Porque os princípios bíblicos são fundamentalmente de amor, de respeito e sobre vida. Os dez mandamentos falam que não roubarás, não matarás, não adulterarás, não terás inveja, honra teu pai e tua mãe. Torei, svetopisnuska na tela, sudojansko, v osnovi, ljubezen, spoštovani, služiti bližnemu, ne síti za povedi pravi, ne kradi, ne laži, spostui o očeta in mater. Dali o trastaci. Exatamente. Estavi drugolice. Todos os treinamentos, que eu ministro e os cursos, que eu ministro, eles são muito simples, porque eles na verdade é o amor. Sempre é o amor. E tem uma frase que eu falo muito. Tem uma dúvida das mulheres, que elas sempre conexão assim comigo, e elas contam, eu tenho medo de ser influenciada, eu tenho medo de ir pelo caminho errado. O que que eu faço? E aí tem o seguinte... Primeiro eu pergunto, você é cristã? E na primeira eu pergunto, a você é cristã? Se ela fala que sim, eu falo. Então, sempre que você tiver dúvida, por qual decisão você vai tomar e qual caminho você vai seguir, você se pergunta, o que Jesus faria? E então, eu te falo. Então, se eu falo positivo, se eu falo que você é cristã, eu falo que você vai ter dúvida, como se decidir, em qual caminho você vai ter, e aí se perguntar, o que você vai fazer Jesus? É isso. É isso. Exatamente. É ele, que ensina a perdoar. Ele é ta, que não se ensina a perdoar. Que não interessa quem, não interessa o que. Não interessa o que. Que perdoa uma decisão pessoal pelo amor. Ele, que diz, que é assim necessário dar a outra face, quando te bate em uma. Ele, que é necessário dar a outra face, quando te bate em uma. Que se te pedirem a tunica, tu dê também a capa. Ele diz, que nós temos que cuidar dos pobres, das viúvas, dos orçãos. Ele diz, que nós temos que cuidar dos pobres, das vidas, dos orçãos. E aqui entra um ponto, assim, que principalmente a minha família fala muito. A religião e o governo não podem se misturar. É impossível ter intervenção da igreja dentro do Estado. O Estado é laico. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que, na verdade, tudo que você coloca rótulo, caixas, partido, você cria uma divisão. É. Mas se você focar nos princípios, somente nos princípios, o que realmente é profundo, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo junto. É. 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 O que você tem a dizer, Eu vejo esse preconceito com a religião, o mesmo preconceito no Brasil, que é que está muito polarizado, né? Na política. E a mesma coisa com a religião, com a política aqui. Ah, é tal partido, então não presta. Ou é tal religião, então fica esse rótulo, né? Nas pessoas. Me perguntaram ontem, é de algum partido esse seu curso? E eu falei, não. Aqui nós trabalhamos com seres humanos. O que você tem, né? Essa briga por quem tem razão, né? Eles são ruins, nós somos bons, nós estamos certos, eles estão errados. Está polarizado, Adrián. Escutou, né? Eu sou uma prática. Eu acho que você não roube. Eu não sou um Adrián, porque você ficou deslojado. Era isso que os fariseus e os saduceus estavam fazendo contra Jesus. Então, por que ele fariseu e os saduceu para Jesus? E ele estava dizendo, não. O que traz a salvação não é ser fariseu, não é ser saduceu. Há um caminho que leva à vida. E esse caminho é trilhado em amor, em perdão e em justiça. Mas ele disse, que não levam em vida, porque você está fazendo sadoce, mas é lhebreza tista, que estivar o pot, que te levam em vida. Agora, isso acontece também, porque existe um espaço vazio, né? Porque as pessoas, que acreditam no amor e na união, na política, em todos os lugares, elas não se manifestam, inclusive têm vergonha de falar isso. É. 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 A mulher tem muita capacidade de amar E esse é o maior poder da mulher A capacidade de amar que ela tem E quando Jesus estava na cruz Só um discípulo homem ficou com ele Só João E as mulheres que o seguiam Inclusive eram as mulheres que sustentavam A obra de Jesus Financeiramente Elas não deixaram ele em momento algum Nem no momento da grande perseguição Que ele sofreu na hora da crucificação E isso me leva a pensar Essas mulheres dessa época Elas têm muita da liderança feminina de hoje Porque a mulher como ela é hoje Ela se preocupa para subir o próximo passo O próximo nível Como que vão ficar as pessoas que estão ao lado dela Ela às vezes deixa de pegar uma próxima oportunidade Porque ela tem tanto coração Tanto amor para aquelas pessoas que estão ali Que ela não quer deixar de cuidar A mulher, ela está sempre no lugar de liderança Quando a gente lê sobre a mulher De provérbios 31 A gente vê uma mulher de grandes valores Administradora Ligadora Caridosa Então Lia Trazendo essa pauta Porque as mulheres lideram as suas casas É uma missão da mulher Eu quero mais live, viu? Quero fazer uma discreta Eu estou adorando Eu estou adorando E as pessoas chegam lá E vai ver ela Então eu vou zanimar Mulherada Se vocês tiverem perguntas Podem nos mandar A Bíblia diz lá no livro de Tiago Que a mulher é a guardiã da sua casa Sve to pismo pravi V Jakobo Vem pismo Da é a žena Skrbnica svojega doma Lia, qual é a diferença Na forma de liderança Que convive com muitas mulheres Que lideram E com muitos homens Que lideram Qual é a diferença Entre a forma de liderança Da mulher e do homem Lia, ti, que živi Ou seja, prejivlaste Lá na política Eu consegui perceber Que quando uma mulher Ela está em posição de liderança Realmente resolvendo um projeto de lei Construindo esse projeto de lei Ela tem muito mais percepções Sobre o impacto daquela lei Ela não fica Com o resultado Ela abri tudo isso Mas isso acontece isso Isso acontece isso Ko é a ženska Na voçanem položaju Recimo Ko é na položaju Kirei treba odločiti O razvoju nekega zakona Ženske imajo Veliko boljšo sposobnost Kakšne bo imel Pliv nekega zakona Kakšne bodo Posledice Ženske gledajo na širše Kako bo to Plivalo na eno stvar Pa na drugo stvar Sim E aí Então A lei Quando é feita Com a participação da mulher É uma lei Feita com o maior Número de pessoas Diferentes na verdade Aquele olhar Do outro Se a mulher Tem essa empatia Ela é levada Em consideração Na formulação De uma lei Torei Kada se recimo Spostavlja eno zakon Oblikuje eno zakon Pa je to Ključena tudi ženska Bo ta zakon Ključeval Oziroma Vplival na več Širši krok ljudi Zato ker bo Vedno ključeval To žensko empatijo Ona ima Ta občutek Ona spremlja več Skrbi za več ljudi Tem E a mulher Ela pensa Muito mais Antes de realmente To mama decisão In ženska Tudih krati Predem spremlja Odločitev Veliko bolje Premisli Ela quer amadurecer Ela Ona želi eno zakon Dozoriti Porque a mulher Ela naturalmente Ela gosta De Para se manifestar Nesse ambiante liderança Está Confiante E para isso acontecer Ela estuda muito Ela ouve Muitas pessoas Ker ženska Recimo Da bi predem Se postavi Eno zakon Predem Ona se tuda Spravi Skozi Ona bo Prisluhnila Mnogim ljudem Veliko več Stvar I bo Preučila Se você observa Por exemplo Lá na Kamara dos Deputados Quando uma mulher Presidia a sessão Če recimo Opazujete Neva Parlamentu Kadere Kakšna Ženska A sessão A sessão Costuma demorar Mais Por quê? Porque ela ouve O que os deputados Estão falando Ela verdadeiramente Se importa Com aquilo Que ele está falando Não é Não é só um cumprimento De prazo Ou de formalidade Ah, fala, fala, fala E vamos seguir em frente Não, ela quer ouvir Entender o argumento O debate Não é Não é Escolha Zato Da bi Ona Poslušala Da nido Ispolni Svojo analógico Da pove Kaj ima E geralmente Quando isso acontece Ela é vaiada Ela é Inclusive Próprias Mulheres Começam a Criticar Então Essa é Nossa liderança Feminina Na minha Visão Realmente De mundo Quando as coisas Vão mudar Quando Realmente Mais mulheres Attingirem Esses espaços De poder E não só Porque a mulher Não só Pelo gênero Mas o jeito Que a mulher Faz política Já existe Pesquisa Que a mulher Ela pensa Mais em políticas Públicas Políticas Sociais Não só Não só Não só Para que Que é A mulher Estudia Estudia Que Estudia 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 Estudia